As novelas da Globo costumam apresentar muitos talentos mirins, mas alguns acabam se afastando um pouco da telinha, como por exemplo a atriz Karina Ferrari, que fez sucesso na novela Caminho das Índias e que já mostramos aqui no canal. E se você ainda não viu o vídeo, pode conferir clicando no card no final deste vídeo. E hoje mostraremos como está a atriz Marcela Barroso, que fez muito sucesso na novela Senhora do Destino. Confira! Aproveite, já se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Marcela Barroso atuou na novela Senhora do Destino, que estreou em 2004. Ela interpretava a Bianca, neta da protagonista Maria do Carmo. Marcela ganhou destaque devido ao seu talento em atuação, ganhando o prêmio Melhores do Ano na categoria Melhor Atriz Mirim pelo Papel. Após o fim da novela, ela continuou atuando. Em 2006, participou de Malhação, como Antônia Valença. E em 2007, participou da novela Duas Caras e no especial de fim de ano da Globo, Os Amadores. Em 2009, Marcela assinou o contrato com a Record e fez o papel de Ludmilla na novela Bela a Feia. Ainda na Record, participou de algumas novelas, como Vidas em Jogo, de 2011, José do Egito e Pecado Mortal, ambas de 2013. Já em 2014, atuou na série Milagres de Jesus. E seu último papel foi como Betânia, na novela Os Dez Mandamentos, de 2016. Além das novelas, Marcela participou de filmes como Desenrola e Odeio o Dia dos Namorados. Hoje, com 27 anos, ela continua atuando e fez muito sucesso com suas fotos no Instagram, que já conta com mais de 400 mil seguidores. E aí, o que você achou da Marcela atualmente? Aproveita e comenta aí também quais filmes, séries ou até mesmo personagens que você gostaria de ver o antes e o depois aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo!